Eu estou testando o Galaxy A34 já faz algum tempo e eu vou passar toda a minha experiência com ele para vocês. Para começar, ele é um smartphone premium, ele é muito bonito realmente. O ideal é usar uma capinha de silicone transparente para dar para mostrar todo esse design lindão, que é uma traseira fosca, então isso é bom, porque não vai aparentar as marcas de dedo e muito menos os riscos, então isso já é um ponto positivo. Impressão de digital na tela também é um ponto incrível, porque você clica e desbloqueia no mesmo momento com uma precisão sensacional. A gente tem aqui em cima a nossa entradinha para colocar os nossos chips e a gente tem microfone, saída de som e entrada para carregador na parte de baixo. Obviamente não tem entrada para fone de ouvido, mas isso porque ele tem a certificação IP67. E a experiência de você ter um celular com a certificação contra água e poeira é incrível, porque se acontecer de respingar a água, comigo já aconteceu de pegar com a mão molhada, você sabe que não vai estragar, porque o seu celular tem essa vedação, essa proteção, então é muito bom. A gente tem uma das melhores tecnologias de tela, uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6.6 polegadas. O tamanho é ideal, a tela é Super AMOLED, então temos economia de bateria, qualidade de imagem incrível para você ter uma noção. Então, essa tela aqui é melhor do que a tela do iPhone 11, é melhor do que a tela do iPhone XR, então basicamente essa tela é sensacional, né? Uma das melhores tecnologias que todo mundo deveria ter, inclusive essa tela é rápida também para a gente jogar e principalmente para mexer no dia a dia, porque ela tem uma taxa de atualização alta de 120 Hz. A taxa de atualização padrão da tela, normalmente, né, quando o celular é mais barato, é de 60 Hz. Você já imaginou a diferença de uma tela de 60 Hz para uma tela de 120 Hz? Quanto mais alta for a taxa de atualização, mais rápida o celular. Então, se você ainda tem um celular com uma telinha de 60 Hz, imagina só a diferença que você vai sentir quando você mexer em um celular com uma tela de 120 Hz. Vai ter uma diferença muito grande, não só para mexer nas tarefas diárias, mas principalmente na hora que você estiver jogando. Ele é um celular totalmente completo, como você está vendo, mas o que mais fez eu, assim, ele me conquistar foi as suas câmeras, porque ele tem esse conjunto com três câmeras que a Samsung fez um trabalho incrível. A câmera padrão é de 48 megapixels com sensor da Sony, que é um dos melhores sensores. A gente tem uma lente grande angular de 5 para a gente tirar essas fotos mostrando todo o ambiente de uma vez. A gente tem a lente de modo retrato de 5, uma câmera de selfie de 13 megapixels. Então, você já imaginou você postar um stories, uma foto, um vídeo aí no Instagram com essa qualidade? E o que mais, assim, faz ele valer a pena, além dele ser, né, a gente pagar barato, né? Porque ele é um celular de 1.500, 1.600 reais, que o preço dele realmente é muito baixo por tudo que ele oferece. Ele deveria custar, e se fosse analisar e comparar com outros modelos, ele deveria custar pelo menos 1.800 reais para ser um preço aí justo, né? Porque, realmente, ele está bem mais barato, e é claro que você só vai encontrar com esse preço com o link na descrição, onde você também vai poder parcelar ele em até 10 vezes sem juros. A gente vai jogar Coffee Dut, e olha só as qualidades que a gente consegue jogar nesse celular. Lembrando que o Coffee Dut é um jogo hiper pesado, e eu jogo com a qualidade gráfica alta, a taxa de quadros não é muito alta, e quando eu aumento a taxa de quadros, daí a qualidade gráfica diminui. Então, são qualidades altas que você consegue jogar aqui em um jogo pesado, e isso já dá para entender que ele é um celular potente. Tudo graças ao seu processador, que é o Dimensity 1080, que nunca tive problema de travar, de bugar, ou de, ah, o meu celular não aguenta, não vai rodar. Nunca tive esse tipo de problema, porque, realmente, ele vai rodar qualquer tipo de coisa. Os mesmos jogos que rodam aí, do mesmo jeito que rodam em smartphones aí de R$2.500, vai rodar do mesmo jeito aqui nesse Samsung, tá? E, ainda por cima, né, que é o mais importante na hora que você está jogando, ter uma tela rápida, um processador que aguente, e uma bateria que dê para você jogar com gosto, né? Dá para você jogar por muitas e muitas horas, sem pensar em colocar ele na tomada, tá? É uma bateria de 5.000 mAh, então vai durar o dia inteiro, e se você for jogar, você vai jogar por muito tempo, tá? E o que, assim, eu gostei também, ó, olha a qualidade do áudio. A gente tem aqui uma das melhores qualidades de áudio, que é um áudio estéreo. Sai som aqui, e sai som aqui. Então, a qualidade, quando você está assistindo ou jogando, vai ser muito incrível e superior à maioria dos celulares. O som realmente tá muito legal. E você vê que a tela é uma resposta muito exata, muito rápida. E aí, você teria um Galaxy A34? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, deixa o like, se inscreve no nosso canal, e não esquece que o link mais barato é o da descrição.